Bom, senhores, eu vou demonstrar agora uma forma de retirar a EOPIS com um alicate de pressão. Nossa, professor, mas é uma ferramenta muito bruta. É verdade, é uma ferramenta bruta. Mas, de repente, você está começando agora e não tem condição de comprar uma sacadora de EOPIS, porque é cara, é importada, você não tem condições ainda nem de fabricar. Então, tem este quebra galho, mas tem que tomar um cuidado muito grande. Primeiro, você vai ter que proteger a ótica, tem que tomar um cuidado com o finalzinho dela, finalzinho dela, deixa eu mostrar aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui para você não esbarrar a perna no momento que você estiver tentando sacar, né? Então, você vai ter que proteger a EOPIS. Olha os dentes do alicate. Se você conseguir encontrar na praça um alicate que não tenha tanta ranhura assim, melhor ainda. Mas, você vai ter, você não vai poder fazer isso, colocar aqui direto, né? Abra o máximo, abre o máximo, o máximo que o alicate puder abrir. Você abra, cuidado para não desmontar, né? Abra o máximo, tenta abrir o máximo dele. Esse é o máximo, né? Não vou entrar aqui direto. Com uma outra flanela, uma outra flanela, você vai proteger a EOPIS, né? E vai tentar ver se ela não está muito presa. Se ela estiver muito presa, aí vai ser outro método. Uma dica muito importante, ó. Para que você não perca muito tempo e tenha alguma dúvida se ela está movimentando ou não, você pega uma caneta porosa, ó, e marca, né? Marca a posição que está aí EOPIS agora. Inclusive, para repor, é muito interessante. Então, eu deixei uma marquinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bom, tem uma marquinha ali, ó. Eu fiz uma marca, né? Pode ser, eu estou com caneta azul, não vai aparecer muito. Mas, você pode pegar uma caneta vermelha, né? Uma caneta vermelha e tentar fazer isso, ok? Então, está marcado. Bom, eu consegui, né? Com o alicate de pressão, eu vou vir tudo aqui, ó. Só soltou, tá? Acho que até na mão já dá para sair. Quando sai com muita facilidade assim, é porque já foi mexida. Normalmente, passamos uma cola fraca, né? Para poder mantê-la no lugar. Está estranho isso aqui, hein? Eu estou desrosqueando e puxando para cima. E parece que a rosca está espanada. Alguma coisa estranha. Opa! Realmente... Ela está com ranhuras aqui. Tentaram abrir com alicate. Ela está com ranhuras aqui na lateral. Tentaram abrir com alicate isso aqui. Nós vamos ver o que acontece. Uma coisa que eu notei também. Essa lateral aqui. Uma coisa que eu notei também. Essa lateral. Essa parte aqui está meio amassada. Eu acho que tentaram soltar por aqui por cima. Porque além dela estar com ranhura, ela está com um pequeno amassado aqui lateral. Esperamos que não tenha, por esse motivo, né? Ter estourado aqui o cabeçote. Aqui eu tenho uma vedação. Provavelmente a infiltração esteja por aí. Mas está bem amassadinha mesmo. Agora que eu estou notando, né? É que a falta de informação causa muito danos à ótica. Ok? Vamos dar prosseguimento. Eu vou forçar aqui embaixo, né? Que a parte rígida, a parte dura da ótica está aqui. Aqui não. Aqui é o conjunto de lente inversora, lente óptica. E essa capa aqui é sensível. Se você apertar até com a mão, é perigoso. Dependendo da força que o indivíduo tenha nos dedos, é perigoso amassar, né? Aqui eu percebi que realmente está um pouco amassado. Bom, senhores, fiz algumas tentativas com a flanela, né? Realmente, ou puseram uma cola aqui em procedente, ou algo está travando a ótica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o tufão, ok? Vou subir mais um pouquinho aqui. Eu vou usar o tufão, que é o ar, né? O ar quente. O soprador de ar quente. Para poder estar tentando descolar isso aqui. Primeiro vamos colocar num ar não tão quente, né? O mínimo possível. Vou aumentar. Aquece-se também o alicate, junto com a ótica. Começou a soltar. Sempre usando a flanela, sempre usando aquecedor, tentou de primeira mão, não deu certo, vai no aquecedor. Para evitar esse tipo de navalhice, né? Está aí, está solto. Vou mostrar mais de perto o que eu estava tentando. Vamos ver se eu consigo, ó. Está meio amassado aqui, ó. Se ele amassa mais, ele estouraria todo o conjunto ótico aqui dentro. Entendeu? Está bem embaçada a lente aqui. Vou dar uma pausa e tentar limpar primeiramente essa lente. Realmente, pessoal, está cheio de gotículas de água. É que a câmera não consegue mostrar. Ó, mas se você dá uma olhadinha lateralmente, ó. Está vendo, ó. Ó, aqui a imagem, né? Ó. Eu começo a virar aqui. Ela vai ficar meio leitosa, ó. Me leitosa, cheio de gotículas de água, né? Então, o que significa? E esta vedação está problemática, né? Esse amassado aqui, ó. Me deixou de orelha e pé, né? Essa peça, eu vou substituí-la. Mas vamos ter que trocá-la, tá? Então, eu vou passar o orçamento ao cliente. Vou ter que desmontar ela todinha, que é para secar. Porque se aqui entrou água, com certeza lá dentro vai estar cheio desse líquido, né? Não sei se isso é água. Não sei se isso é água. Mas ela vai estar cheia desse líquido. Inclusive, aqui tem um pequeno trincamento aqui na torre do cabo óptico. Mas é que não tem problema não, que é luz, né? Agora aqui, a captação de imagem aqui é problemática. Ok? Outro detalhe muito importante, né? Aqui está cheio de um líquido, né? Não sei que líquido que é esse. Só que tem um detalhe. Aqui é lente dupla. Eu tenho essa lente aqui, que é a protetora, em safira. E mais abaixo dela, uma outra lente. Então, entre estas lentes, tem líquido. O que o professor vai ter que fazer? Vai ter que retirar a primeira lente, que é mais fácil, né? Do que eu tentar retirar a lente inversora. Não é uma lente inversora, é uma lente com pequeno grau, né? São duas lentes. A de fora é a protetora e a interna tem um pequeno, uma pequena gramatura em termos de graus. Então, entre estas duas lentes, entrou esse líquido. Como que eu descobri? Enfia um cotonete para ver se tirava esse líquido, né? E o líquido nem mexia, significa que tem uma segunda lente. Ok? Então, para que eu saque esta lente, provavelmente, por mais cuidado que eu tenha, ela não vai resistir o saque, porque ela não foi feita para ser retirada. A cola dela é uma cola especial, cara, não é barata. Deve estar em torno aí de R$ 250, R$ 300, um tubinho com 2.5 gramas. Dá para você colar uma lente, duas lentes, dependendo muito da situação, né? Depois de aberta, aquele tubinho lá também já não tem mais funcionalidade da cola. E cada fabricante é uma cola diferente, ok? Então, este é um dos defeitos. Aqui eu tenho que abrir. Esta amassadura pode até passar batido, não está influenciando no funcionamento. É uma questão de perguntar para o cliente se ele quer que troque. Não tem necessidade. A ótica funciona normalmente, é só um problema de embaçamento. Então, o primeiro trabalho é abrir isto aqui. A cola, a cola é importada, demora aproximadamente uns 10 a 15 dias para chegar no Brasil. No Brasil não tem, né? Eu vou ter que fazer o levantamento dessa ótica para poder saber o tipo de cola. Segundo passo, abrir todo o conjunto, porque se aqui infiltrou água no meio dessas duas lentes que são super protegidas, a proteção aqui não é igualitária a este tubete, né? Este primeiro conjunto óptico. 99,99% de certeza que aqui também houve a infiltração. Ok? Então, já dá para ter ideia de orçamento. Não tem nada quebrado aqui. Está um pouquinho torta, mas eu vou fazer o alinhamento do tubo, né? Antes que entorte mais e abertura total. Então, vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.